Fala galera, salve salve geral, estamos aqui fazendo mais um videozinho, estamos bem sumidos né galera, mas estamos de volta aí sempre, dando aquela aproveitada no tempo, estamos em dezembro, dezembrão bravo aqui, nunca teve essa temperatura e estamos aqui no rolê, é, rolêzão, hoje aqui com o nosso amigo Rodovic, está aqui na cola acelerando a 250, estamos partindo para o rolê hoje do Domingão, é, vamos lá na Montanha do Urso, dá aquela passeada né galera, é, vamos lá, que vamos daquele jeito, gravando um videozinho aí, estamos meio sumidos, mas é isso mesmo, estamos meio sem tempo aí, trabalhando muito, hoje o tempo ajudou e estamos aí, vamos fazer mais um videozinho para vocês aí, para o canal não ficar parado, que estamos sumidos, estamos sumidos, é, em dezembro, quem diria que estaríamos rodando em dezembro hein, dezembrão, era para estar neve para todo lado, temperatura negativa, e olha aí, que maravilha, sol, temperatura agradável aí, deve estar os seus 15 graus agora, né, 15 graus Celsius, e vamos sair para o rolê, estamos entrando aqui em Manhattan, vamos pegar a FDR Norte ali agora, sentido a Montanha do Urso, vamos aí com o rodovique, o rodovique está chegando aí, marcando para o exército, um ratão daquele jeito, trânsito de domingo a domingo, não tem jeito, salve, 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 é isso aí, o mano rodovique aí, acompanhando o rolêzão do domingão, bora que bora, primeira avenida fechada, primeira avenida está fechada, o que aconteceu, polícia para todo lado, o atleta foi fechada, mas se liga, hoje a motocada está toda na rua hein, A motocada vai sair toda hoje Porque pra dezembrão A galera com essa temperatura de 15 A galera endóida A galera fica tudo louca O que é isso? 15 graus Dezembro, dia de sol Vai pra rua mesmo A motoca vai pra rua Não tem como Não tem como segurar não A galera bota as máquinas pra fora Ha, ha, ha Cuidado do valquírio Cuidado do valquírio O policial aí Tá fechando geral Não tem como Não tem como Vamos que vamos Tamo aqui na Na York Né? Uma das avenidas aqui Do lado leste da ilha Vamos pegar essa de área ali na lateral do Rio E bora que bora Não tem como E é isso aí Salve salve galera Aproveitando aí pra mandar aquele Aquele salve geral pra galera do canal Pessoal que tá chegando aí Pessoal que já tá aí há muito tempo E eu já mandando um feliz natal pra galera Sei lá, sei lá se vamos fazer outro videozinho além desse Mais próximo da data Ah, queria mandar um salve de natal aí pra geral Entendeu? Eu desejo a todos vocês aí um feliz natal, um próspero ano novo Que seja um natal de muita benção né Muito abençoado E que seja um ano novo próspero Realizações As coisas aí no nosso Brasil Grande Mude O negócio aí tá punk E é isso aí Acupadão aqui do asfalto Eu desejo a todos vocês Tudo de bom Sempre E é isso aí Maravilha de dia Não podia tá melhor Temperatura Maravilhosa Pra poder dar o rolê Ah, meteu um jaquetão Uma calçadinha Está de boa E estamos indo até a... Vamos parar no poço daqui na Palizejo No estado de New Jersey Estamos esperando o resto da galera chegar Tá eu e o Mano Rodovic aqui Estamos saindo de Nova York aqui Estamos em Manhattan Na parte norte de Manhattan E vamos encostar no postinho da Palizejo ali Onde vamos esperar os demais Vamos ver Vamos lá Vamos lá Estamos esperando o uso Vamos ver Vamos ver Vamos ver . . . A policia tá só lendo, só lendo É, deve pegar o cara na velocidade Olha a expectativa Construção pra todo lado, aí ó, olha os caras da motoca Vai se ligando É, hoje lá pra cima, pra montanha do Urso, o negócio vai ficar meio lotado de motor Cheio, cheio, cheio 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai até Miami. Só que não vamos chegar até lá. Hoje não. Até lá no mamotel. Puta que pariu. Enrolou ali. Que caralho. Eita porra. Três línguas não é fácil não. Enrola mesmo. Não vamos chegar até lá hoje não. Outro dia, quem sabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para atravessar aqui agora a George Washington Bridge A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey A George Washington Bridge, entrando para o estado de New Jersey